Nós já falamos aqui no canal algumas vezes sobre o hidrogênio verde e como ele é um combustível em potencial. Mas a pergunta que fica é, e os carros? Será que dá para fazer carro movido a hidrogênio? Será que isso é econômica e ambientalmente viável? Se você está afim de descobrir mais sobre isso, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos descobrir se os carros movidos a hidrogênio são realmente possíveis e economicamente viáveis. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui e compartilha para geral, hein? E aí, bora começar? O hidrogênio é um dos gases mais cotados para a substituição dos combustíveis nos carros. Isso porque ele é um dos elementos mais abundantes existentes e além disso, a sua queima produz o vapor de água. No momento em que muito se fala em descarbonização do planeta, isso seria maravilhoso, né não? Mas a verdade é que eles não estão 100% prontos. Isso porque o gás hidrogênio não é encontrado isolado na natureza e a sua produção de forma limpa através da eletrólise ainda está sendo implantada no mundo. Nós já falamos sobre como o hidrogênio verde é produzido nesse vídeo aqui. Mas e aí? Será que as atuais montadoras já estão adaptando seus carros para receber o hidrogênio como combustível? E a resposta é... Sim! Para você ter uma ideia, em 2014, a Toyota entrou no livro dos recordes ao produzir o primeiro carro movido a hidrogênio conhecido como Mirai. Esse veículo conseguiu desenvolver mil quilômetros com um único tanque cheio. É de cair o queixo. E para você ficar ainda mais assustado, no ano passado, esse recorde foi quebrado pelo próprio Mirai, rodando 1360 quilômetros com um único tanque. E o melhor, todo esse trajeto foi percorrido emitindo apenas água pelo escapamento do carro. Isso mesmo, nadinha de CO2. Para você ter uma ideia, se esse trajeto fosse percorrido por um carro movido a gasolina, ele emitiria cerca de 300 quilos de CO2. Ainda no ano passado, a Toyota testou um carro Corolla movido a hidrogênio. É, aqui já deu para perceber que as coisas estão evoluindo, né? Mas como é que será que um carro movido a hidrogênio é abastecido? O abastecimento de carros movidos a hidrogênio acontece de forma bem semelhante ao abastecimento dos carros movidos a gás natural veicular. É tudo de uma forma bem simples. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, legal, show top das galáxias. Mas será que esse negócio não é perigoso, não? Até porque o hidrogênio é inflamável, que é uma maravilha. Fique tranquilo. Os carros movidos a hidrogênio são carros com motores elétricos. A diferença é que, ao invés de você alimentar as baterias dos carros, você alimenta o cilindro de hidrogênio. Eu sei que você pensa que um carro movido a hidrogênio usa o hidrogênio para fazer a combustão. Mas a verdade não é bem essa, não. Tudo funciona mais ou menos assim. Primeiro, o carro armazena o hidrogênio em um cilindro. Daqui, o hidrogênio é direcionado para a célula de combustível. E é nela que o hidrogênio encontra o oxigênio. Isso é muito legal, né? Mas o que é uma célula de combustível? Uma célula de combustível é uma célula eletroquímica. E é aqui que se transforma a energia potencial de um combustível em energia elétrica. Então quer dizer que um veículo movido a hidrogênio é movido a eletricidade? Você acertou de novo, miserável! Então, basicamente, o hidrogênio é o combustível e a célula de combustível faz a faísca que faz o carro andar. Na célula de combustível, o hidrogênio passa por catalisadores e uma membrana de troca de prótons. O gás é convertido a íons H+. Daí, esses íons se combinam com o oxigênio. E os elétrons que foram perdidos na divisão do gás hidrogênio para o íon H+, vão por fora da membrana, gerando a corrente elétrica que faz o carro andar. Aqui também nós temos como produto a formação de água que sai na forma de vapor pelo escapamento. Bacana demais, Flávio! Eu já entendi que o carro movido a hidrogênio polui zero. Mas será que isso é economicamente viável, querida? E a resposta é... Sim! Até porque já pensou se todo mundo compra um carro elétrico tradicional? Há de energia para dar conta disso tudo, gente! Já o hidrogênio pode ser armazenado de forma líquida e poderíamos abastecer em postos semelhantes aos postos de combustíveis atuais. Assim, seriam necessários investimentos muito menores do que para construir redes elétricas de alta capacidade para suprir a necessidade dos carros elétricos. O mais legal é que em alguns países, os carros estão sendo vendidos como uma espécie de mini posto que você coloca na sua casa e daí você abastece lá mesmo. Mas nem tudo são flores. Infelizmente, a construção das células de combustível ainda é um processo muito caro. Isso sem falar que elas só são sensíveis a hidrogênio 100% puro, ou seja, isso dá uma encarecida no processo. E ainda tem a questão de que a implantação do hidrogênio verde no Brasil caminha a passos lentos. Ou seja, a realidade do carro movido a hidrogênio em solo brasileiro ainda vai demorar um pouquinho. E só para você ter uma noção, o custo de um carro movido a hidrogênio chega a aproximadamente 250 mil a 300 mil reais. Essa doeu, né? Mas a Hyundai já desenvolveu um carro chamado Nexo. A BMW tem o seu protótipo chamado de X5. E a Renault apresentou recentemente a Master Van, acompanhada de uma estação de carregamento que produz hidrogênio a partir da eletrólise, como nós já explicamos nesse vídeo aqui. E essa van está prevista para chegar nas ruas da Europa ainda esse ano. Outras marcas já estão estudando e pretendem colocar os seus protótipos de carros movidos a hidrogênio ainda esse ano nas ruas da Europa. É sempre lá, né? É impressionante. Mas é inegável que nós precisamos de um combustível alternativo para substituir os nossos carros. E é bem promissor que isso aconteça através do hidrogênio verde. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para geral, hein? Ah, e deixe aqui nos comentários se você já sabia que os carros movidos a hidrogênio já existem. É isso, pessoal. Eu vejo você na próxima. Muito obrigada. Um beijo e... Fui! 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 Fui!